Foi você quem me disse adeus, repartiu para longe daqui Eu ainda te peço meu bem, amor volte para mim A saudade está me matando, não suporto viver sem amor A nossa separação só me causou de sabor Nas minhas horas de tristeza, lembro o que entre nós passou Lembro os beijos que você me dava, me abraçava com muito amor Na parede do nosso quarto, vejo sua foto colorida Lembro que tive um amor, que me faz sofrer nesta vida Hoje sofro por te querer, não tenho sequer um amor Às vezes choro sozinho, sentindo uma grande dor O trem que você partiu, todos os dias passa em minha cidade Trazendo lembranças de ti, fazendo eu morrer de saudade Trazendo lembranças de ti, fazendo eu morrer de saudade